O auxílio maternidade, ele é específico só da parturiente? Não, a adotante também tem direito. Pra concessão desse benefício, além da carência, é claro, né, eu preciso diverter dez meses de contribuição pra previdência pra que eu tenha direito ao auxílio maternidade quando do parto. Tem um diferencial tão interessante no auxílio maternidade, Neuzinha, que o salário não é limitado ao teto da previdência. Então, mulheres que exercem atividades com retorno financeiro acima do limite do teto, porque tudo é limitado ao teto e ao piso. Ninguém recebe menos que o salário mínimo, ninguém recebe mais que o teto, que tá em torno de sete mil e quatrocentos e alguma coisa. Então, uma mulher que exerce uma atividade, uma produção que a sua remuneração é acima do teto, ela vai ter a integralidade da sua remuneração no pagamento do seu salário maternidade. Isso foi muito interessante.